Então, ontem nós estávamos indo para tomar café da manhã no hotel, aí o moço parou a gente e começou a falar de um outro hotel, né amor? Esse que a gente tá, de uma rede de atéis bem chique, aí ele falou, 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 aí ele disse que a gente ganhava um cartão presente de 75 dólares, mas duas noites, é isso, duas noites da 3Ds, né, numa das instalações deles, se a gente viesse aqui para comer e assistir ele falando durante uma hora e meia. Hoje é nosso dia de folga, a gente não vai fazer nada, a gente só quer descansar da correria de ontem, da brincadeira de ontem, correria lá, foi maravilhoso. E de amanhã, ele se prepara para amanhã. Então, por que não estamos aqui? Pelo jeito, tá tudo tranquilo até agora. Pois é, foi um translado buscar a gente daqui desse hotel e ele falou que depois daqui pode levar a gente para qualquer lugar. E a mulher acabou de pegar nossas identidades ali para trazer o cartão de 75 dólares de de presente aí para a gente gastar. Não sei se é verdade, até brinquei com quem disse, falou assim, amor, eles vão te dar o presente, vão te chamar na salinha para você levar o rim. Vamos ver, se for verdade, qual para vocês. É, o moço chamou a gente lá do gift. Gente, ele deu 75 dólares mesmo aqui de presente para a gente. Eu acho que era alguma promoção que a gente deu muita sorte de achar. É porque não tinha um representante para falar com a gente agora. Nesse momento foi um erro do sistema deles. Aí eles falaram, não, mas nós prometemos para vocês que a gente ia te dar, você não precisa ficar aqui uma hora e meia aqui. Porque a gente teria que ficar vários momentos e eles circularam uma hora e meia, uma hora e meia. Foi. E a gente não precisou ficar porque não tinha ninguém. Só que mesmo assim a gente ganhou as diárias. Isso. Não foi? Bem-vinda. Foi. Ganhamos as diárias. A gente ganhou as diárias, ó, e ganhamos um presente de 75 dólares. Eu até estava pensando, ah, eles vão dar um cartãozinho para a gente gastar aqui no hotel. Não, eles deram 75 dólares. Até por isso ele ganhou um cartão de presente também. Ele falou, gift card. Amor, seu aniversário está sendo massa, hein? É. Mimino. Olha isso. Acho que esse aqui, não é? Isso mesmo. E agora a gente pegou o translado para ir no Walmart. Só que o café da manhã a gente não tomou lá porque a moça explicou que tinha que estar com um grupo de pessoas que ganharam esse gift e esse presente. E não tinha esse pessoal lá. E a gente ia embora então, já que não precisou assistir a apresentação, ganhamos 75 dólares e três diárias num hotel em qualquer lugar. Aqui, você está dizendo, em qualquer lugar, sim. Do que está listado no papelzinho. Achei maravilhoso. Vamos para o Walmart agora. No Walmart, como não deu para a gente tomar café da manhã lá, aí eu vou ver se a gente comer alguma coisa aqui. Mas o que a gente veio comprar mesmo... Fala que eu estou com tique quando eu estou gravando que eu fico com a mão no rosto. Nunca percebo. Tá, eu estou atrás de fruta. Mas eu não estou achando, gente. Eu estou com fome. Mas eu não estou achando, gente. Eu estou com fome. Não. Aqui a fruta. As abóboras do Halloween já tem aqui, ó. E só tem o McDonald's? Só tem o McDonald's. Os cafés da manhã de hoje. Foi no McDonald's, né? Não tinha opção. Eu pedi um smoothie, é um suco de manga com maçã e esse... Não, é com amacaxi. Ah, é com a Naples, verdade. É amacaxi. E o Vinicius pediu esse negócio. Eu vou comer esse pãozinho dele. Ah, são dois. É, gente. Realmente, aqui as coisas são muito baratas. Olha só, eu paguei... 4 dólares. Não, naquela lojinha que era a letra que eu peguei o pra Lara. Eu paguei... Foi, eu paguei... Não, 7. 7 dólares. 7 dólares. Aqui é 2. Muito barato. Procurando um presente da Lara. Olha que fofo. Ai, eu quero uma menina pra mim. Olha que coisa mais linda. Roupa de neném. Amei aqui, gente. As canecas. Vou gastar uma fortuna ontem com canecas lá no aniversário. Sacanagem, só tem pra criança. Gente, eu tô pirando no Walmart. Vocês não tem noção. Olha esses pijamas. Eu não sei o que que eu levo. É um mais maravilhoso que o outro. Eu tô doida aqui. Gente, olha isso. Que coisa mais linda. Eu peguei essas aqui. Olha que coisa fofo. Eu peguei uma Minnie e um Mickey pra colocar lá em casa. Nossa, eu tô doidinha aqui. Olha essa blusa, gente. Eu sou doido de filme. A louca do Walmart. Olha essa blusa. Amei, gente. Eu acho que eu vou levar essa pra mim. Bom, comprei algumas coisinhas aqui no Walmart. Eu não vou comprar roupas aqui em Outlet, não. Porque eu moro aqui já, né? E lá na Filadélfia tem. Mas na Filadélfia não tem essas coisas aqui da Disney, né? Então, comprei algumas coisinhas. E eu tava pensando em deixar pra comprar algumas coisas do Universal aqui. Mas, gente, eu não achei nada, assim, do Universal. Achei mais da Disney mesmo. Então, se você tá indo pra cá pra achar coisa da Universal no mercado, não tem, não, tá? Tem só da Disney. E aqui nós temos do Banco do Brasil. Porque a gente vai abrir uma conta também no Banco do Brasil, né? Aqui, porque tem aqui na Flórida. Aí tem aqui, aliás, Brasil ali, ó. Que vem um monte de blogueira fazer compra e falar dela. Olha lá. Vou lá daqui a pouco. Aí aqui tem Camila's Restaurants também. Que tem um monte de gente que faz compra. E aquela loja da Bela Falcone. Vitaflex. É! Na partezinha do Brasil. Ali na frente tem o mercado brasileiro. E aqui tem um homem brasileiro. Oi? Eu não sou brasileiro. Tu é o quê? Eu sou americano. Que bom. Tô aqui na frente do Camila's. Tentando entrar na internet que não tá entrando de jeito nenhum. E a gente não sabe o que faz hoje. Sete horas da noite. 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 É um parque, né? Eu acho que não é parque. Pelo que eu entendi o seu Sérgio explicando, ele é um show medieval. Onde, tipo, você assiste pessoas interagindo como na época dos castelos. Tem a roupinha da cor de cada bandeira do castelo. Aí tem as lutas em cima de cavalo mesmo. De espada e de lança. Aí quando você come, você come com a mão mesmo a coxa de frango lá. E bebe o suco ou o que você queira beber. O drink dentro daqueles canecos e a prataria de ferro e tal. Coisa bem rústica. Eu acho que é bem legal. Pois é, ele quer ir lá. E que horas que abre? Sete horas? Sete horas da noite. E quanto que custa? Não sei. É um show. É um show. É um show. O de 10. O show, o show, o show, o show, o show, duas horas mais ou menos. O preço do show inclui o jantar. É apropriado para todas as idades. A mão de mão é acessível para as câmeras e vídeos. Não. Não. Enche. É. Pode levar, pode gravar, pode tirar foto, tudo. Hum. Que dá um vídeo legal, né? Para o canal. E a internet aqui não entra. De jeito nenhum. Hum, hum. É que ótimo. O preço. E é 4.8 estrelas. De 5, hein? 4.8 estrelas. É difícil você achar porque sempre tem alguém que não gosta. Tipo você. Você é bem chata. É, eu sou chata mesmo. Agora no detalhe não tem o preço. Como? Como assim? Olha só que lindo, ó. E eles com as lanças. Ah, legal. É, como é que é o nome? Que chama? Dessas... Cavalos. Tentar, hein? Ficar tentando entrar, hein? O show custa 134 dólares. Para duas pessoas. E é só duas horas de show. Ah, amor. Se você falando desse jeito parece que é caro. Ó. Ó. Vai dar menos de 70 dólares. Vai dar o quê? 65. Daria... 130. 66 dólares para cada um. Por duas horas? Por duas horas. E ainda a jantar é incluso. Os 66 dólares... É um show. Para ficar o dia todo a gente ficou em Bahamas. É... Não. Foi não. Foi sim. Porque você tem que incluir como é que você chegou em Bahamas. Não, mas eu estou falando do pacote. De ficar lá se divertindo. Então o pacote todo foi com a viagem, tá? Não foi só isso não. Mentira. Tá tudo. Eu estou falando o dia que a gente foi. O lugar de comer. Lá. Não. Mas você não pagou só 66 para o lugar de comer lá. É um pacote. Porque você comprou cruzeiro. Você poderia ter incluso também aquilo lá. Tá? Agora chega lá e fala. Eu quero ficar aqui o dia inteiro para você ver se vai ser 66. Não vai ser 66. Não sei. Aquilo lá no resort quatro estrelas e meia com tudo. Toda a... As... Os esportes aquáticos e coisa e tal. Praia particular. Você acha que vai ser comida à vontade o dia todo. Um buffet super chique que... Não é? Você acha que ia ser só 66? É por causa do cruzeiro. Hum. Então tá. Não. Não tá caro esse negócio aqui não. Ah, eu achei. Não. É porque você não quer nem ir? Não, não. É porque é caro mesmo. Ah, acho que entrou na internet. Finalmente. Comer o moço? Comer o moço? Não. Comer o moço. Comer caro. E agora vamos andar. Vem o seu Rulano. Mãe da Camila. É bem legal. É bem legal, né? Essa aqui é a parte brasileira. De Orlando. Tem o Banco do Brasil. Aí ali tem girafas. Tem a Gol. Pra quem não sabe a Gol é uma companhia brasileira. E aqui essa estrada é a Inter... Inter... Brice? Internacional Drive. Internacional Drive. Ó, aí tem um bocado de coisa aqui brasileira. Olha que legal essas botas. Tenho vontade de ter uma bota dessas pra ir em Texas. É, vocês estão contratando. É verdade. É todo um lado, é sempre assim. Você vê muito. Parte brasileira. Olha a bela Falcone. Mas esse... Esse... Outdoor tá meio judiado, né? É, tá judiado não. Mas também a Vi que era um bebê. A gente já tá... É. Falando agora. É verdade. Tem muita coisa brasileira aqui, ó. Na verdade, isso tudo é coisa brasileira, né? E agora nós vamos andar. Faltei. Depois de almoçar, nós vamos fazer umas comprinhas. E aí voltamos para o hotel. E aí, olha... Estou aqui bem rosa. Estou aqui bem rosa. Estou cansada. Arrumei as balas ali. Vou deixar organizados porque amanhã a gente vai pro animal kingdom. Não. Mágico kingdom. Então... E depois de amanhã... E depois de amanhã... De amanhã a gente vai voltar para amanhã, né? Então eu já deixei arrumado, né? E mais tarde a gente vai sair pra jantar aí lá pra vocês. Agora eu vou descansar. Depois eu vou. Faz uma tatuagem do meu rosto, amor. No seu rosto? Não. Do meu rosto e você. Não. Aqui, ó. É, vamos que... Pertence a Debbie. Vamos que pensam que é a Beyoncé, né? É, porque eu sou muito parecida com ela mesmo. Beyoncé é a Beyoncé. Verdade. Só que eu sou mais bonita, claro. Saímos agora pra jantar e eu estou com a cara de quem bebeu todas. Mas na verdade eu tô com chique. E a gente veio nesse zumbi Outbreak, que eu não tenho ideia o que é. É cheio de atração. Tem o tal do... Aqui do lado. Tem a Titanic lá. Não, mas é... Ali do lado tem a CSI. É tudo The Experience, tá vendo? Eu tô falando The Experience. Então talvez seja... Alguma coisa. Olha o céu da chuva. Tem um monte de chuva, tem um chuva de alimento. Tá. Não dá pra trazer isso pra sua família. Mô, explica o que que é o... Isso aqui. O Zumbi Outbreak. Zumbi Outbreak. O Zumbi Outbreak é tipo um laser tag. Onde você se veste todinho assim. Tipo paintball, porque no Brasil não tem laser tag, né? A diferença do laser tag pro paintball é que você atira e ele manda um sinal pra... Pra... Máquina. A pessoa tá... Assim... Em batalha de laser tag. Tem dois times. Você tá no time A e eu tô no time B. Aqui. Se eu atiro em você... Você tá usando colete. Eu também tô usando colete. Se eu atiro em você... Você começa a brilhar. Não tem como você mentir. Ah... Igual no... No paintball, né? Que o cara tá muito de longe e às vezes você não sabe se você acertou nele ou não. Não tem como você mentir. Você fica brilhando todinho. Você foi acertado mesmo. Você tem que sair ou tem que ficar parado lá por um tempo e tal. Aqui vai ser a mesma coisa. Só que assim... São as pessoas que vêm pra cá e vão matar zumbis. Aí tem um monte de gente a caráter, no estilo de zumbi. Aí quando você atira neles... Nossa, que medo. E ficam... E mortos, né? Sim, ó. Um monte de zumbi atrás de você. Parece bacana. Parece bem legal. Isso. Tá chovendo, ó. Bem ali, ó. Na outro lado aí teve um acidente. Um carro bateu de frente pra ele. Aí não aconteceu nada, assim, de grave. A gente veio pra cá. Olha só que legal esse... Esse... Esse menu. Menino. Ó, tem... Tipo... A gente comeu esse negócio no... Cheesecake Factory. Lembra? Lembro, só tem frango. Nossa, muito gostoso. Hum, delicioso. Ó, é... Asinha de frango sem... Sem... É... Osso. Hum. 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 Coatable. No. Poça em poço. Esnuquilha. Esnuquillha. Sao da... Egg rolls. Ay, en choupé. Esnuquilha. Oroquilha. Esnuquilha. E его... Ah, chicken. Chicken. Black beans. Hum. Corn. Jalapeño. Uau,ious face. Excuse me, excuse me, what a freaking good red. É isso, amor. Red pepper spinach. Hum, esse é bom. Southwestern egg yolk. Avocado with? Cadê? With avocado ranch dressing. Ah, esse molho. Tá. Eu gosto de ser esse. Hum, não. Não. Hum. Uau, queijo derretido e as tortilhas. Não. White spinach queso. Ah, eu queria pegar esse e depois procurar outro. E procurando o outro, que é o top tem? Ah, mas olha. Fica. Hum, cheiro. Marquita. E os aperitivos. Chegou. A gente pediu esse aqui de frango, batatinha e margaritas. Hum, pedindo mais um. Esse é de frango com bacon e queijo. Sem ovo. Sem ovo. Asinha de frango sem ovo. Gente, é a gente mesmo que paga, ó. Que legal. A gente já chegou no final. Aqui são os preços. Aqui é a doação. Aqui é o suco total, caixa. Ah, a gente fez uma doação pra esse suco total, ó. Então, sim. Que legal. Nunca foi num restaurante assim. Não. Ok. Swipe a carta. Ah, é isso aqui. Aí, esse aqui é o tip. Ah, gorjeta. 20%. 20%. Entendeu? A gente foi bem atendido. Vamos deixar os 20%. Massa. O cheirinho, a chuva que tá lá fora. E nosso hotel é bem ali na frente, ó. Bem ali na frente. Trouxe. Tchau. Tchau.